Muito bem, senhoras e senhores, e hoje é o especial do Dia dos Pais, e o Pedrinho tá aqui comigo pra gente fazer um desafio especial no nosso Game Mania dos papais contra os filhos. Eu ganhava. Vamos ver quem leva melhor. Gente, não teve ensaio, o Pedrinho viu eu jogando uma vez esse jogo da FIFA, e ele falou Papai, quero te desafiar, bora pro desafio então, Pedrinho? Sim. Entretendo especial, hein? Esse é nacional. Esse é nacional. Em? Não, em família. Bora lá? Você tá com vergonha? Não. Então vamos começar, começa agora o Game Mania em família. Pai contra filho. Eu vou ganhar. Quero ver. Quero ver. Eu vou ganhar do meu pai. Olha lá, entrando em campo. Lembrando que esse é o FIFA de 2000, quanto é de 2000? Esse é o FIFA de 2009. Já começou, peraí, peraí. Uau. Peraí, peraí, não sou eu esse jogador. É sim. É sim. Ah, sou eu sim. Você acha? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, sozinho. Ai, 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 ai. Não, não. Não. Brasil. É bem louco. Caramba, eu tinha jogado com o Nicolas da outra vez, cara. É outro nível de jogo aqui. Porque com a derrota a gente aprende, não é? Aprende muitas vezes. Olha lá. Papai vai marcar, hein? Papai vai marcar, hein? Vai não. Vai não. Vai não. Olha lá, para o gol. Bora. Bandeirantes, o canal do esporte. Sou ele foi do quê? É? Bom, beleza. Pode dar um carrinho. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não. Gol do Brasil. Eu não estou deixando. Eu não estou deixando. Eu não estou deixando. Pedrinho, vai fazer o papai passar vergonha, cara. Você tem só cinco anos. Agora eu vou. Agora eu vou. Na trave. Quase gol não é gol, cara. Meu Deus. Ai, que ruim. Não marcou nenhum gol. Meu Deus. Você está tirando onda? Você está tirando onda? Que ruim. Você está tirando onda, molequinha? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Tira a zaga da Argentina. Me parece que o senhor é um fracote, não é? Não aguento ver um time que não consegue. Se informa. O que aconteceu? Não sei. Acabou o primeiro tempo. Eu ganhei o primeiro tempo. Não. Vamos para o segundo tempo. Não. Não, 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 não. Pênalti. 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 Vou fazer o gol! Vou fazer o gol! Não, galera! Gol! Gol! Vamos ver o replay! Não! 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 Gol! Vamos ver o replay! Não! Não! Está encerrada a sessão. A moça ganhou, cara. Seis a um. Você humilhou seu pai. Você humilhou seu pai. Dá uma mensagem lá de Feliz Dia dos Pais pros pais. Feliz Dia dos Pais. E pra mim? Feliz Dia dos Pais. Tô precisando de presente, cara. Que presente, irmão! Que presente! Que presente! Agora eu não quero jogar isso atrás disso, viu? De verdade. Tá vendo, gente? Tô perdendo meu espaço. Eu quero jogar contra o tralpico. E esse foi o Game Mania da semana. Até a semana que vem. Com outro ser aqui do lado. Não dá pra ser esse serzinho aqui, não. Dá tchau lá pro pessoal, filho. Tchau. Ele quer jogar mais. Olha pra câmera. Tchau. Tchau.